E uma boa noite a você que nos acompanha. Agora são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição. Em uma cidade do Vale do Mucuri, dois homens são presos por arremessar um artefato explosivo contra o quartel da polícia militar. E você não vai acreditar no que eles disseram aos policiais. Coisa de outro mundo? Eu te conto daqui a pouco. E um idoso de 70 anos foi preso pela suspeita dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica na cidade de Tarumirim. E na BR-116, um motorista bêbado matou duas pessoas perto da cidade de Inhapim. Após o acidente, o condutor ainda dirigiu quase meio quilômetro com a caminhonete com a parte da frente arrebentada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora pelo MG Record na TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Música Música Música